Ele fez diferente da maioria dos psicanalistas que a gente tem notícia da sociedade britânica de psicanálise, que era, eu não vou tomar partido, não sou a favor de Klein, nem contra, muito pelo contrário, nem de Ana Freud, então não é que ele fundou, mas ele se associou a alguns outros analistas que não tinham nada muito a ver com a ideia de seguir a obra ou de se tornar discípulos, nem de Ana Freud, nem de Klein, que era o chamado middle group, ou grupo do meio, ou grupo do intestício, ou grupo da fenda, ou grupo do vão. É um prazer receber vocês aqui para essa primeira aula do curso Para Entender o Winnicott, Desenvolvimento Humano, Estilo Clínico e Vida Criativa, que eu tenho o prazer de dar aqui junto à Casa do Saber. A gente vai começar uma aula introdutória hoje, não exatamente do pensamento clínico, teórico, psicanalítico do Winnicott, mas muito mais uma introdução cultural, vamos dizer assim, histórica, cultural, de onde o Winnicott se insere, em termos políticos, em termos geográficos, em termos de tradição psicanalítica, porque junto dele, nesse plano de fundo, eu creio que fica bastante mais interessante, nem só mais fácil, eu acho que mais fácil também, mas mais interessante de entender como o Winnicott tirou as questões que ele quis responder ao longo da vida dele. Então, no final da apresentação hoje, eu vou fazer um sumáriozinho das questões que a gente vai abordar ao longo do curso inteiro, e eu creio que as aulas de hoje vão deixar um pouco mais tranquilo da gente perceber que essas questões estão ancoradas em eventos históricos, políticos, da filiação innicotiana, psicanálise inglesa, seus antecedentes e seus pares. Espero que vocês gostem bastante da aula. Vou começar passando aqui os slides. Então, a aula de hoje chama o Winnicott ser o lugar e ser o momento histórico, ou as questões que o Winnicott fez e tentou responder. Aqui no finalzinho a gente vai acabar fazendo uma pincelada sobre quais são essas questões que a gente vai abordar. Esse é o nosso glorioso Winnicott, fazendo o que ele mais fazia no dia a dia dele, pelo menos na clínica pediátrica, que era observar as crianças brincando, livremente, no tempo delas, vocês vão ver que essa é uma nota que não é muito à toa de se dizer, que o Winnicott era um grande observador da história de uma vida, da história da vida das crianças se desenrolar na frente dele. Muito bem. Esse é o jovem Winnicott, que já nessa época nem devia ser tão jovem assim. Nasceu em 1896 na província de Plymouth, na cidade de Plymouth, na província de Devon, na Inglaterra. E era um povoado bastante inglês, bastante tradicional, muito pouco urbano, muito pouco urbanizado. Então, o Winnicott teve um certo idílio, desde o nascimento, desde o começo da vida dele. Ele viveu uma paisagem bastante idílica, numa casa grande, com muita gente, como vocês vão ver agora, eu vou falar um pouquinho disso, mas certamente longe daquele centro urbano pululante que era a Londres, do final do século XIX. Eu elenquei três grandes fatos aqui para a gente começar a discutir. Que o Winnicott é um autor, um psicanalista que passou por três guerras. A primeira delas, intimamente relacionada ao país de origem dele, o seu país em que habitava, em que nasceu, que é a Inglaterra, e a Grã-Bretanha, especificamente o Império Britânico, que é a Guerra dos Boires, que aconteceu num certo período longo, mas só que, na verdade, foram duas guerras que duraram mais ou menos um ano, dois anos, que foi de 1899 a 1902, em que, especificamente, o importante é que o Winnicott já estava nascido, era bastante novo, era uma criança, só que isso teve um impacto muito importante na vida social da Grã-Bretanha, porque toda a época de guerra assolava, mais ou menos, os países envolvidos com escassez. Então, já começa com uma certa época em que a ideia de privação fica um pouco mais sensível para o Winnicott. Vamos dizer que vocês vão ver que privação é um termo muito importante para a teoria winnicottiana. A Primeira Guerra Mundial, que, evidentemente, é um evento catastrófico para os países europeus, mas, especialmente, também, para os participantes do continente, mas a ilha manteve-se relativamente preservada, coisa que não aconteceu, apesar de eles dizerem que aconteceu de fato, que eles conseguiram se defender, na Segunda Guerra Mundial. Mas são guerras que aconteceram por causa do imperialismo britânico. A Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver daqui a pouco, o Winnicott participou e, na Segunda, participou ainda mais, mesmo sem sair do país. E foi uma época, o desenvolvimento da vida toda do Winnicott, de 896 a 71, talvez vocês já consigam imaginar grandes eventos históricos, fora as guerras, que mudaram a cara, vamos dizer assim, da vida moderna, especificamente nos países europeus. Eu estou pensando especificamente no feminismo, mas no desenvolvimento tecnológico também, nos Beatles. E eu não falo isso à toa, porque o Winnicott, ele comenta os Beatles também. Era um autor muito ligado à vida popular, vamos dizer assim, para não dizer a cultura pop, apesar de não ser, de fato, um autor pop. Mas ele não deixava de comentar esses temas, né? Ele comenta de passagem os Beatles, sim, com um paciente dele. Mas o feminismo, por exemplo, e a chegada do Homem na Lua também, se eu não me engano, em 1969, foram eventos que o Winnicott não se furtava de comentar. De uma maneira um tanto conservadora, tanto no feminismo quanto na chegada do Homem na Lua, mas mesmo assim é um autor que tinha alguma coisa a dizer sobre a vida cultural, tanto em termos de teoria psicanalística, quanto em termos de vida prosaica, vamos dizer assim. O Winnicott era filho de um comerciante, muito bem sucedido, mas só que mais bem sucedido ainda, não só em termos de comércio, mas na vida política da cidade onde ele nasceu, em Plymouth. O Frederick Winnicott, pai do Winnicott, ele foi prefeito da cidade por duas vezes. Ele era muito bem relacionado, um homem que, acho que ele foi eleito comendador da cidade durante um tempo que ele não era prefeito, e depois ele recebeu a honraria maior da coroa britânica, que é, ele recebeu o título de cavaleiro da coroa britânica. E era filho também da Elizabeth Winnicott, que era dona de casa, tradicionalmente como não era tão diferente da época, da característica da época. Era uma mulher bastante cuidadosa e supostamente muito deprimida. Até deixei essa parte destacada pra vocês depois resgatarem esse ponto, e eu vou fazer isso também pra vocês, porque o tema da depressão materna, e também o tema, também esse tópico da depressão materna da mãe do Winnicott, é algo bastante importante pra teoria dele. Alguns autores, alguns biógrafos, eles tendem a colocar isso como um fator genético, vamos dizer assim, não genético no sentido da genética, DNA, mas generativo de certas paisagens teóricas winnicottianas, e um apreço que ele tinha, tanto pela figura materna, de certa maneira romantizada, mas também pelas consequências complicadas, pra dizer o mínimo, destrutivas, da depressão materna. Tira-se, por exemplo, a ideia de que a mãe do Winnicott era deprimida, porque ao final da vida o Winnicott começou a escrever muitos textos autobiográficos, e um deles, que era um poema, ele escreveu sobre uma árvore seca, em que ele relaciona a árvore seca ao corpo da mãe que não consegue oferecer sustento. E tinha, né, os autores, os biógrafos começaram a juntar isso com a viúva do Winnicott, também a Claire Winnicott, a segunda esposa dele, dava alguns relatos também sobre o que o próprio Winnicott falava sobre a própria mãe, então infere-se que ela era bastante deprimida. Só que além da própria mãe, que era uma presença constante em casa, como dona de casa, tinha também a Violet, a Kathleen, tias, babás, governanta, empregados e cozinheiras, que formavam um ambiente muito populoso na casa do Winnicott, que era uma casa muito grande, e também predominantemente feminino e bastante opressivo. E isso também é inferido, geralmente, das notas autobiográficas do Winnicott. Ou seja, o pai vivendo uma vida pública bastante fértil, né, geralmente muito ausente, e as irmãs, a mãe, a tia, babá, a governanta, etc, 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 sempre em cima do Winnicott, que era o único filho homem dessa família, da família Winnicott, vamos dizer assim. Homem que era bastante duro, como homem que era bastante gentil, sábio, apesar de não ser um homem letrado, apesar de não ser um homem culto, ele tinha um certo manejo, né, uma personagem, vamos dizer assim, que o Winnicott construiu com um pouco mais de cuidado. Só que a mãe do Winnicott, nas notas autobiográficas, é quase uma figura nebulosa, né, sinistra, meio ausente, ou seja, é muito interessante destacar isso, porque em toda a obra winnicottiana, e se vocês acompanharem também junto os textos, mas também nas falas que eu vou passar por aqui, o contrário acontece na teoria, né, e na elaboração teórica da psicanálise winnicottiana. A mãe é uma figura muito densa, muito próxima, e o pai é uma figura muito minguada, muito mirradinha, quase ausente da obra dele. Acho que isso tem traços que fazem sentido, pensando em biografia, não é que é o fundamental para vocês entenderem e extraírem o melhor, vamos dizer assim, da psicanálise winnicottiana, mas é algo interessante de se pensar, né, como funciona a gênese da teoria psicanalítica de um autor, né, que é completamente indissociável da vida que você vive. Era uma família metodista, e não é à toa que eu estou trazendo isso, porque a gente está falando da Grã-Bretanha, a gente está falando da Inglaterra, Inglaterra predominantemente, né, na verdade quase completamente protestante. E aí vinham calvinistas, né, metodistas, e a família do Winnicott foi uma família metodista, mesmo que não muito religiosa, não eram praticantes de fato. Só que tem algo importante nessa história, que é a atitude do protestantismo, né, que era algo muito derivado de uma atitude, né, não só do protestantismo como um todo, mas especificamente do Wesleyanismo, que eles chamam, né, que veio dos ensinos do John Wesley, que era o não-conformismo, né, e essa inspiração não-conformista, vamos dizer assim, essa atitude de não obedecer a tradições de uma maneira cega, de uma maneira dogmática, é algo que atravessa toda a obra winnicottiana, e isso é algo que, pelo menos na minha leitura do Winnicott, é algo que deve-se ter muito apreço, né, é muito interessante pensar, não só na relação dele com a tradição teórica da psicanálise, mas também o quanto que para ele, no desenvolvimento, né, do sujeito, o não-conformismo é algo absolutamente prioritário, né. E é o que eu cito também, um pedacinho de um texto, que é do John Wesley, eu acho que eu devia não colocar aqui como spoiler, porque esse texto poderia muito facilmente ter vindo da pena do Winnicott, e eu vou ler para vocês, que é assim, eu desenho a verdade simples para pessoas simples, portanto, propositadamente, abstenho-me de todas as especulações filosóficas, de todos os raciocínios perplexos e intricados, e tanto quanto possível, até mesmo do espetáculo do aprendizado, a não ser algumas vezes ao citar as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia. Eu trabalho para evitar todas as palavras que não são fáceis de entender, as que não são usadas na vida comum, e em particular, aqueles tipos de termos técnicos que tão frequentemente acontecem nos estudos bíblicos. Essas formas de falar que homens eruditos estão intimamente familiarizados, mas que os homens comuns encaram como uma língua desconhecida. Ou seja, o Wesley, que era o grande transmissor do Wesleyanismo, né, do... nossa, agora me fugiu... do metodismo, não sei se chama metodismo, mas enfim, da crença metodista, ele priorizava especificamente que as pessoas aprendessem as coisas com uma linguagem evocativa, né, com uma maneira muito clara de se comunicar. Ou seja, não tinha aquele eruditismo dogmático e sectário que a Igreja Católica estava formando em torno de si, né, e que, na verdade, o protestantismo britão, ele quis trocar, vamos dizer assim, né, tipo, existia uma certa... espero que ninguém fique ofendido com isso, mas existia uma certa caipirice na forma de se transmitir, né, o cristianismo nesses círculos protestantes da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Então, especificamente, né, e ainda mais importante, um compromisso com o ser entendido e não falar difícil, né. E eu não sei se alguém já leu algum texto do Winnicott aqui, mas é um texto bastante interessante nesse sentido, porque é um texto simples, né, com linguagem comum. Claro, a gente está falando de um texto traduzido, né, mas então na língua inglesa talvez seja ainda mais simples. Mas que não usa jargões, que não faz referência às sagradas escrituras, vamos dizer assim, né. E aí um comentador do Winnicott, o Adam Phillips, que é um comentador que eu gosto muito e também um estudioso com estilo próprio, ele escreve que se a gente substituir as escrituras do texto do Wesley, em referência à Bíblia, por Freud e estudos bíblicos por textos psicanalíticos, a gente pode ter um bom retrato tanto do estilo, quanto do propósito do Winnicott na psicanálise. Ou seja, mesmo não sendo um religioso, mesmo não sendo um protestante praticante, o espírito, né, do ensinamento, né, do metodismo, da forma metodista de aprender o cristianismo, passou para o Winnicott e ele passa também junto com os ensinamentos psicanalíticos. O Winnicott tem um episódio que ele narra na biografia dele, que é bastante interessante. que na mesa de jantar da família, né, uma família bastante tradicional e bastante conservadora, ele chega junto à mesa e fala algo que poderia ser traduzido como droga, né, uma palavra bastante simples, mas que na época, né, a gente está falando aí no começo do século XX, né, 1900 e tantinho, foi encarado como uma grande transgressão pelo pai, né, e o pai manda ele para um colégio interno, né, e depois acusa a mãe, porque obviamente, né, tipo, não podia ser uma outra pessoa, acusa a mãe de que ela não estava vigiando o filho, de que ele estava andando com más companhias, e essa começa a jornada winnicottiana pela apropriação, né, pela transmissão do conhecimento que estava sendo acumulado até então, porque os colégios internos, nesse sistema britânico, né, eles eram bastante interessantes em vários aspectos, né, porque toda uma geração de intelectuais e personalidades da Grã-Bretanha que ficaram destacadas no século XX tiveram a sua gênese, né, tipo, estou falando, obviamente, de meninos, né, porque as escolas eram separadas e não havia tanto estímulo assim para as meninas estudarem, né, da maneira como os meninos estudavam, mas, de qualquer modo, quando estudavam eram separadas. E as estruturas dos colégios, né, dos internatos britânicos, né, tipo lá da Inglaterra, eles eram muito... eles estimulavam que os mais velhos, os meninos mais velhos, virassem tutores dos meninos mais novos. Então havia uma camaradagem masculina muito pulsante, né, que em vários aspectos emulava uma certa pederastia grega. Então muito de um certo... de um tema da exploração da amizade, da exploração da... 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 da transmissão entre amigos, né, a gente consegue ver isso, por exemplo, naquele Sociedade dos Poetas Mortos, né, que ainda leva bastante dessa forma de camaradagem, né, que era muito estimulante para o pensamento e para a formação, mas também de uma certa aliança erótica, que estava junto, né, com a transmissão do conhecimento. E nesse fascínio, né, pela vida da... 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 por essa vida intelectual pulsante, né, por essa vida de estudo pulsante que o Winnicott não tinha, lá em Plymouth, ele conheceu um dos livros mais importantes que ele poderia ter conhecido na vida dele, que é a origem das espécies do seu conterrâneo, Charles Darwin. E é muito interessante porque a forma com que o Winnicott se refere ao Darwin, né, ela é tão, e eu diria talvez até mais, é... fascinada do que quando ele conheceu o Freud. Porque quando ele conheceu o Darwin, né, nas notas autobiográficas dele, ele fala de uma maneira tão... tão apaixonada e quase sem reservas sobre o ensino do Darwin, né. É, obviamente, o Winnicott não era um biólogo, né, não era um estudioso do evolucionismo, então a relação dele era, evidentemente, menos ambivalente do que com o Freud. Freud, né, ele poderia ter uma relação tão ambivalente quanto qualquer homem tem com o pai, por exemplo, qualquer criança tem com o pai. É... então com o Freud, né, tipo, os momentos em que o Winnicott fala sobre ele, dá pra perceber que ele tenta disfarçar uma certa discordância com algumas coisas, porque era muito raro alguém, especialmente um psicanalista, né, tipo, no... entre seus pares, discordar explicitamente do Freud. Mas só que do Darwin isso não acontecia, né, tipo, ele disfarçava uma certa discordância com o Freud, e sobre o Darwin ele escrevia coisas desse gênero. Eu não consegui parar de lê-lo. Naquele tempo eu não sabia por que foi tão importante pra mim. Mas eu vejo agora que o principal era que ele me mostrou que as coisas vivas podiam ser examinadas cientificamente com o corolário de que os vãos no conhecimento, os intervalos no conhecimento e na compreensão não deveriam me assustar. Pra mim, essa ideia significou um grande alívio de tensão. E, consequentemente, a liberação de energia pro trabalho e pro jogo. Desse trecho aqui, eu queria sinalizar duas coisas super importantes. A primeira... A primeira não. A 0.5. É que o Winnicott estava se formando como um pesquisador, né, do fenômeno, né, como um pesquisador do fenômeno humano com uma base naturalista, né. Então, ele pensava, por exemplo, em espécie, pensava em indivíduo, né. Tipo, não tinha aquele jogo linguístico que Lacan, por exemplo, tinha, né, vindo de uma tradição muito diferente. E esse tema, esse trecho que eu grifei, que ele escreve os vãos no conhecimento e na compreensão não deveriam me assustar. Que é o seguinte, o tema mais importante da obra Winnicottiana inteira é o vão, é o intervalo, é o espaço entre uma coisa e outra. É bom lembrar que o Darwin, né, ele estava com uma tarefa em mãos, que é pensar como que uma espécie dá origem evolutivamente com a passagem do tempo para uma outra espécie, a uma outra espécie, né. Dito de um jeito muito, muito grosseiro, mas verdadeiro também, como que o homem veio do macaco, né. O que o Darwin falou é, tem um elemento aqui, tem um elemento aqui, eu vou pensar nesse intervalo, o que acontece, né, que tipo de transformação acontece aqui entre um e o outro, né, para que dê passagem, uma espécie evolutiva junto com o tempo, né, desse elemento para esse outro elemento, né, do macaco para o homem. E é exatamente isso que o Winnicott vai pensar, né, o que acontece no meio de dois elementos, né. Especialmente quando a gente fala do grande paradigma da obra Winnicottiana, né, do grande modelo da obra Winnicottiana que é a mãe e o filho, né, a mãe e o bebê, a gente está falando justamente disso, o entre a mãe e o bebê, não a personalidade da mãe nem a personalidade do bebê, mas esse espaço entre os dois, né. E uma outra coisa muito importante também que o Winnicott, essa segunda, que o Winnicott vai tirar do Darwin é o quanto é fundamental pensar o ambiente, né. Porque uma outra maneira de resumir a obra do Darwin, né, a grande ideia do Darwin, a grande revolução da Winnicottiana na ciência é se uma espécie não se adapta ao ambiente em que ela se encontra, por causa de alguma transformação geográfica, climática, populacional, ela vai ser extinta, ela corre risco de extinção. Na obra Winnicottiana, essa proposição é idêntica, só que inversa. Se o ambiente não se adapta, a criança que acabou de nascer, essa criança está em risco de extinção. Esse talvez seja um grande resumo da obra Winnicottiana que eu acabei de dar um spoiler para vocês, mas veja como as coisas estão em sincronia, né, veja como as coisas estão rimando com essa tradição darwiniana. Muito bem. E aconteceu um fato curioso, que também agora vem um outro elemento que eu queria destacar também, que vai atravessar toda a minha leitura do Winnicott, que é, em certo momento, o Winnicott quebrou a clavícula no internato. E aí, numa notinha biográfica, ele escreve uma coisa muito curiosa, que eu vou ler para vocês já. Ele escreve pude ver que pelo resto da minha vida eu dependeria de médicos se eu me ferisse ou adoecesse. E a única forma de sair dessa posição seria me tornar eu mesmo um médico. Ou seja, temos aí, obviamente, a origem de um certo desejo, uma certa fantasia de que o Winnicott gostaria de poder se tornar um médico, e de fato se tornou um médico pediatra, ou um médico de crianças, como se chamava na época, a pediatria não tinha nascido ainda como especialização na medicina, mas a gente tem aqui um exemplo muito claro do quanto que o Winnicott era completamente a ver sua dependência, mesmo que toda a teoria dele seja construída em torno da ideia de dependência. A gente pode fazer algumas diferenciações, eu disse isso de uma maneira até mais provocativa do que verdadeira, mas mesmo assim eu acredito que isso seja verdade. O maior teórico da dependência na psicanálise era aquele que dizia quase tudo sobre não ser dependente de alguma teoria, de alguma coisa, de uma autoridade, assim como também o teórico que mais falou sobre relações é também um dos maiores teóricos da solidão, e a gente vai ver essas duas coisas no curso. De qualquer modo, isso aqui é um pouco para disparar esse debate sobre como que para o Winnicott é importante pensar que existe uma direção no sujeito e também na obra dele a idiosincrasia, vamos dizer assim, a um ser de uma maneira radicalmente pessoal, sem depender, sendo autônomo, não sendo influenciado. Um dos grandes textos do Winnicott para mim, também um dos que costumam não ser muito lidos, é um texto especificamente sobre a questão da submissão sobre o tema da influência, sobre a égide da influência, sobre não ser influenciado. Então, isso também mostra como que essas coisas, junto com, por exemplo, Wesley e Darwin vão aparecendo na obra do Winnicott de uma certa maneira colorir uma teoria que poderia ser banal se a gente só lesse ela numa primeira mirada. O Winnicott já estava, então, nesse caminho de se tornar um médico, só que o preparatório para a medicina, que na Inglaterra ainda havia, antes do próprio estudo da medicina, da formação médica, tinha um preparatório, só que ele foi interrompido em 1914 com o começo da Primeira Guerra Mundial. O Winnicott foi, assim como, por exemplo, todos os colégios na Inglaterra, a maioria dos colégios na Inglaterra tinham sido transformados em leitos hospitalares para acolher os feridos da guerra e o Winnicott se voluntariou para trabalhar de cirurgião num destroyer, num barco de guerra britânico, o HMS Lucifer em 1917. Ele não teve muito trabalho, vamos dizer assim, foi um navio que foi relativamente preservado dos ataques navais que tentaram pegar as esquadras britânicas, mas mesmo assim ele teve um contato que dá para dizer perturbador com a realidade da guerra. Atendeu alguns feridos, fez cirurgia em alguns feridos, perdeu muitos amigos na guerra e especialmente o Winnicott começou a não lembrar mais dos sonhos depois desse período da Primeira Guerra Mundial. Vou pedir para vocês colocarem isso entre parênteses que a gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas de qualquer modo isso aconteceu, que foi justamente esse disparador que fez com que o Winnicott, um médico em formação, começasse a se interessar por psicanálise por causa de um amigo livreiro, que é uma história bastante interessante de se contar. E de 20 a 23, ele terminou seus estudos de medicina e pediatria no Hospital São Bartolomeu e nesse hospital, durante a formação médica, ele teve contato com um dos grandes pioneiros da medicina infantil, que era o doutor Thomas Horder. E o Horder era muito explicitamente vinculado à ideia de que antes de tratar qualquer tipo de sintoma que a criança tem, era preciso oferecer um ambiente de acolhimento para a criança. Conforto físico, banhos, olhares, cuidado, segurança. A criança, antes de tudo, tinha que se sentir bem onde ela estava. Então, numa época em que a medicina estava começando a sair daquelas figuras que todo mundo deve ter um ou outro quadro, uma outra referência, se fazia cirurgia com faca, sem anestesia, em ambientes que pareciam muito mais açougues do que de fato o que a gente conhece hoje como centros cirúrgicos, esse foi um dos grandes pioneiros do conforto, de dizer, olha, os pacientes precisam se sentir bem onde eles estão, especialmente as crianças. E isso, obviamente, de algo que a gente já está vendo, por exemplo, na importância do ambiente vindo de Darwin, foi mais uma das coisas que o Inicot tomou para si como um elemento teórico de pensar a recepção dos pacientes tanto em termos clínicos quanto a recepção dos sujeitos quando eles acabam de nascer e por toda a vida, se for preciso dizer. Mas, enfim, voltando àquele tema que eu pedi para vocês deixarem em parênteses, ele parou de lembrar dos seus sonhos depois da Primeira Guerra. E aí, ele foi para um amigo dele na Inglaterra, já em Londres, depois que ele se formou médico e perguntou sobre um livro que ajudaria ele a entender os sonhos. E aí, o livreiro, um livreiro conhecido dele ofereceu um livro do Bergson, que é um filósofo francês, que escreveu sobre os sonhos, mas de uma maneira completamente diferente, por exemplo, do Freud. E ele não gostou muito, porque a gente talvez já consiga depreender daí, talvez a partir daquela citação do Wesley que eu coloquei, o Inicot não era um grande leitor de filosofia. ele não era um homem muito erudito, no sentido que a gente talvez associe imediatamente, apesar de ser um homem muito produtivo e um grande leitor de poesia e romances. O Inicot era vidrado em Shakespeare, escreveu muito sobre Shakespeare nas associações psicanalíticas dele, e William James, que talvez tenha sido um dos autores que ele mais gostou, que era um autor que escrevia sobre o elusivo, sobre o oculto, não no sentido de ocultismo, mas daquilo que não se vê, que também é um tema importante para o Inicot, que a gente vai ver na última aula do curso. Mas o Inicot não era muito chegado em filosofia puro-sangue, vamos dizer assim, e Bergson não foi um autor que ele gostou. Ele voltou na livraria e o livreiro deu para ele, ofereceu para ele um livro do Oscar Pfister chamado Método Psicanalítico, e aí pegou, porque o Pfister era um pastor, amigo do Freud, que se correspondia intimamente, visitava o Freud, talvez tenha sido um dos grandes amigos de que o Freud não brigou, foi um dos mais próximos ao Freud, que o Freud não teve grandes conflitos ao ponto de chegar ao rompimento, e ele escreveu esse livro chamado Método Psicanalítico que estava em circulação na Inglaterra. É preciso lembrar que mais ou menos nessa época, que deve ter sido 1917, 18, o Freud circulava muito pouco ainda na Inglaterra. A gente pressupõe hoje que Freud seja muito frequente nas livrarias, por exemplo, de psicanálise, até porque aqui em São Paulo é, mas na Inglaterra nessa época tinha só uma tradução, e é uma tradução feita por um norte-americano chamado Abril, e esse cara não estava tão, por exemplo, investido em divulgar a obra freudiana, não havia ninguém tão investido em divulgar a obra freudiana na Inglaterra, então o Ennicott teve que fazer um certo caminho para chegar até ele. E o Oscar Fischer foi um grande introdutor da psicanálise em território inglês, por esse texto, o Método Psicanalítico, que é um resumo muito interessante, a gente tem muito pouco contato, mas o Fischer era um pastor que defendia bastante a ideia de religião junto da psicanálise, não como o Freud pensava, como uma ilusão, mas como uma potencialidade criativa, eu estou dizendo agora em uma certa linguagem winnicottiana porque é assim que o Winnicott pensa a religião. E a partir do Fischer, desse livro, o Método Psicanalítico, o Winnicott chegou até a interpretação dos sonhos, que é o livro fundante da psicanálise em termos teóricos, mesmo que Freud já estava trabalhando em algo que dá para ser chamado rudimentarmente psicanalítico desde os estudos sobre histeria, Interpretação dos Sonhos publicado em 1900 é o texto fundante do que a gente chama de psicanálise hoje. O Winnicott chegou até ele mais ou menos em 19. E isso é muito interessante porque a gente está falando até agora de um certo antecedentes teóricos do Winnicott e a gente precisa lembrar que o Winnicott é um psicanalista, apesar de ter perdido um pouco de vista agora. Mas, mesmo que, como eu falei para vocês, o Winnicott esteja sobre o manto do Freudismo, ele acredita em alguns momentos dessas notas autobiográficas que eu falei para vocês e também em algumas cartas que ele escreve para as irmãs quando ele começou a ler teoria psicanalítica, ele acredita a interpretação dos sonhos como um livro transformador para a vida dele, tanto que, obviamente, ele depois se tornou psicanalista, o primeiro psicanalista especializado em crianças, o primeiro psicanalista pediatra também. Só que, o que diz também um pouco sobre como que o Winnicott se relaciona com os autores que inspiraram ele, a interpretação dos sonhos é citada só uma vez na obra winnicottiana, numa nota de rodapé do último livro que ele publicou em vida, que é o Brincar e a Realidade, que a gente vai trabalhar aqui. Ou seja, é como eu disse para vocês, Darwin aparece às vezes até mais do que Freud na obra winnicottiana por causa de uma certa relação ambivalente que ele tem com a tradição psicanalítica e com o Freud, especificamente com a figura do Freud também. Em 1923, o Winnicott entrou num lugar, num hospital em que ele se tornou absolutamente consagrado. Se você entrar hoje numa página de memórias desse hospital chamado Paddington Green Children's Hospital em Londres, que fica justamente nesse bairro chamado Paddington, você vê a lista de grandes nomes que passaram pelo hospital e o Winnicott é um deles. O Winnicott trabalhou durante 40 anos nesse hospital. E é muito interessante, é muito bacana perceber o quanto que o próprio Winnicott já começou a levar para a prática médica, para a prática clínica, pediátrica, o que ele estava aprendendo e estudando na psicanálise, junto da Sociedade Britânica de Psicanálise. Porque ele começou a valorizar, junto também do que ele tinha aprendido com Thomas Horder, que era a ideia do conforto, do cuidado, do envolvimento do médico com a criança, por exemplo, ele começou a pensar em fantasia, ele começou a pensar no como os sintomas da criança não podem ser pensados em termos só fisiológicos e somáticos, mas é preciso pensar também em termos de fantasia infantil. O Winnicott já estava em contato com algumas figuras muito importantes na Sociedade Britânica de Psicanálise, por exemplo, Melanie Klein. Então, de fato, esse senhor que já está aparecendo na foto aí para vocês, que isso já é bem no final da vida do Winnicott, lá pela década de 70 já, ele não só levou até a psicanálise o que ele estava começando a aprender em relação à clínica infantil, à clínica pediátrica infantil, à medicina, mas também levou para a medicina algo que era fundamental para se pensar que é o corpo não é dissociado do criar fantasioso, o corpo não é dissociado do sofrimento psíquico, ou seja, o sofrimento somático, fisiológico, o distúrbio fisiológico é indissociável da fantasia infantil. Essa é praticamente toda a primeira parte da obra Winnicottiana, que é como eu posso pensar a pediatria e o cuidado com as crianças a partir de uma certa tradição médica, fisiológica, anatômica, nosológica, com o que ele estava aprendendo na psicanálise. O Winnicott não tinha nem 10 anos, mais ou menos já em 1930 na psicanálise. E nessa época, mais ou menos em 23 a 25, quando ele estava já no Paddington Green, ele teve alguns problemas com o primeiro casamento, que era com a Alice Buxton, e ele resolveu entrar já em contato, já bebendo um tanto da psicanálise, ele resolveu entrar em contato com um senhor chamado Ernest Jones, que era um discípulo do Freud, inglês, mas ele era muito presente, muito participante do círculo íntimo do Freud, estava sempre em contato com o Freud, ele era um grande missionário, vamos dizer assim, o cara que levou a psicanálise para os Estados Unidos, para o Canadá e também para a Inglaterra, ele teve uma conversa com o Winnicott, que o Winnicott foi perguntar para ele o que ele podia fazer em termos de análise, em termos de terapia, por causa de alguns problemas que ele estava tendo com o casamento, e algumas pessoas especulam, e é possível que seja verdade também, que o Winnicott estava tendo problemas com potência, só que a Alice Buxton, que é a primeira esposa dele, também não tinha uma, vamos dizer assim, que especula-se que ela era esquizofrênica, que ela estava tendo problemas mentais muito graves, então a vida do Winnicott não estava exatamente muito fácil. E aí, ele indicou, o Jones indicou o Winnicott para um colega chamado James Trachey, que é, para quem conhece um pouquinho, vou entregar um pouco a idade, porque quando eu comecei a estudar psicanálise, tinha só uma tradução em português, que era a tradução da Imago, que era feita a partir de uma tradução do James Trachey, o Trachey foi o grande tradutor da língua inglesa, de língua inglesa, da obra freudiana, ele terminou toda a obra freudiana, foi a grande empresa da vida do James Trachey, muito bem sucedida, para quem conhece um pouquinho da tradução brasileira, dos textos freudianos, a partir da tradução do Trachey, as notas de rodapé e as introduções que o Trachey faz da obra freudiana são muito ricas. E esse foi o primeiro analista do Winnicott, que ele ficou de 24 até 34, sendo analisado pelo Strachey. E em 27, o Winnicott começa a formação psicanalítica dele no Instituto de Psicanálise, que era da Sociedade Britânica de Psicanálise, e se torna o primeiro homem a qualificar-se como psicanalista infantil na Grã-Bretanha. Só que a psicanálise infantil, o tema criança, para a psicanálise, já não era uma coisa inédita. Especialmente, pensando em termos locais, na Inglaterra, depois da migração de Melanie Klein, que se eu não me engano foi em 27, acho que foi um pouquinho antes do Winnicott entrar na Sociedade de Psicanálise. essa grande analista que foi analisando a do Sandor Ferenzi, que era um amigo íntimo, um dos teóricos mais frutíferos da psicanálise, que também estava atento às questões infantis na psicanálise, tem um texto fundante da psicanálise infantil chamado Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças e Análise de Crianças com Adultos do Sandor Ferenzi, não era um texto desconhecido desses autores que saíram do continente de Viena e foram para Londres. Então, Melanie Klein já era uma figura muito proeminente na Sociedade de Psicanálise quando o Winnicott estava entrando. Porém, esse que é o ponto, não só ela, deixa eu até ver se eu não estou dando spoiler do outro, estou, e não só Klein, mas é preciso lembrar que o Freud mesmo mudou-se depois da ascensão do nazismo desde 1933 na Alemanha, antes de todo o colonialismo, de toda a destruição que os nazistas fizeram na Europa, o extermínio, a expulsão de povos dos seus locais de origem, o Freud conseguiu, depois de relutar por um bom tempo, conseguir um passaporte e mudou por pressão de várias pessoas e mudou para Londres. Se estabeleceu lá, se eu não me engano, em 1938, porque o Freud morreu pouco tempo depois, em 1939, antes do começo da Segunda Guerra Mundial, bem no começo da Segunda Guerra Mundial, só que o Freud já estava em solo inglês com toda a família, inclusive a filha dele, a Ana Freud, que também era psicanalista especializada em crianças. Então, as duas figuras, tanto Melanie Klein quanto a Ana Freud, eram as cabeças, vamos dizer assim, elas eram os grandes centros de força da sociedade britânica de psicanálise, formando grupos em torno de si, cravando disputas internas, criando animosidade uma com a outra e formando o que foi chamado de a grande disputa, a grande contenda da psicanálise britânica, da sociedade britânica de psicanálise. Era um grupo kleiniano e um grupo anafroidiano com ideias muito diferentes sobre o que é o desenvolvimento infantil, o que seria a técnica da psicanálise infantil. Ana Freud, muito mais próxima da psicologia do ego e Klein, mais próxima, segundo ela mesma acreditava, à teoria freudiana da melancolia, dos objetos, tanto que ela funda uma tradição ela própria na psicanálise chamada das relações objetais, que a gente tende a colocar o Ennicott junto, mas não é exatamente isso, eu vou falar um pouquinho o porquê. De qualquer modo, o Ennicott estava nesse contexto de guerra aberta e declarada na sociedade britânica de psicanálise entre as ideias de Melanie Klein e as ideias de Ana Freud. E, dá para perceber pela obra winnicottiana que ele tinha uma afiliação muito mais íntima com o trabalho da Klein, só que ao mesmo tempo, porque o Ennicott era assim, a gente está vendo um pouquinho da ambivalência que ele tem com os autores que antecediam ele, com quem ele tinha mais inspiração, de quem ele tinha mais inspiração, não era uma relação pacífica. Tanto que quando a Klein morre, ele começa a elaborar inovações teóricas que ele mesmo não tinha se autorizado a fazer antes. A teoria dele muda bastante e eu vou mostrar depois para vocês como. Mas, de qualquer modo, ele era tão próximo da Klein, ele queria tanto que ela fosse analista dele, depois da análise com o James Strachey, que ele foi falar com ela sobre isso, só que ela fez uma contraproposta. Ela pediu para ele analisar o filho dela e ela supervisionar o trabalho dele com o filho dela, o chamado Eric. E quem conhece um pouquinho da biografia da Klein sabe que isso não deu muito bom. A Klein tinha uma relação péssima com os filhos e acho que a gente tem um sinalzinho do porquê com esse roteiro maluco que ela resolveu fazer. Mas isso era comum na psicanálise da época, viu gente? Hoje a gente acha que são grandes perturbações éticas, mas aconteceu. Freud analisou a própria filha, para quem não sabe. Depois ele passou por mais cinco anos de análise com uma discípula da Klein, mas também analisada pelo Freud, que é a Jean Rivière. Jean Rivière, nos relatos do Winnicott, fez com ele uma análise péssima, uma análise muito ruim. Ele não conseguiu se entender com a própria analista, mas ficou cinco anos com ela, porque é assim que as coisas funcionavam antigamente nos institutos de psicanálise, na sociedade de formação, que era, você entra com um analista, você vai ficar com ele. Até você se passar pelas etapas da formação e virar um psicanalista de fato, porque o Instituto autorizou, porque você completou um certo tempo de análise, você vai ter que engolir sapo, meu filho. Então, com ela, as coisas não deram muito certo. Ele tinha um certo respeito pelo stretching, certamente ele foi muito importante para ele, apesar de alguns problemas que houve na análise, mas Riviera era complicado. Tanto que o Winnicott, que tinha um estilo de humor particularmente inglês, e eu queria muito que vocês pegassem um pouco isso nos textos dele, porque ele inaugura na psicanálise algo que não existia antes, que é uma certa tradição cômica, na forma de escrever sobre, de falar sobre a psicanálise, o Winnicott conta um caos muito interessante sobre a John Riviera. Ele fala que assim, eu não tenho muita certeza, aquele jeito bastante Winnicottiano, bastante inglês, eu não tenho muita certeza se eu fui analisado por ela, mas ela me analisava o tempo todo, até fora das sessões. Só lembrar que eles eram do mesmo instituto, então tinham que frequentar os mesmos lugares, palestras, encontros científicos, debates, e ela estava lá o tempo todo analisando ele, dando analisadas em cima dele. Então ele conta que foi um processo um pouco difícil. Enfim, o Winnicott, ele teve essa atitude, e agora eu queria lembrar vocês da ideia de não conformismo do John Wesley, mas também a questão da clavícula do Winnicott, que ele não era muito fã da dependência e da influência, ele fez diferente da maioria dos psicanalistas que a gente tem notícia da sociedade britânica de psicanálise, que era, eu não vou tomar partido, não sou a favor de Klein, nem contra, muito pelo contrário, nem de Anna Freud, então ele, não é que ele fundou, mas ele se associou a alguns outros analistas que não tinham nada muito a ver com a ideia de seguir a obra ou de se tornar discípulos, nem de Anna Freud, nem de Klein, que era o chamado middle group, ou grupo do meio, ou grupo do interstício, ou grupo da fenda, ou grupo do vão. A gente está lembrando aqui, eu queria pontuar aquela ideia do Darwin, que o Winnicott começa a gostar muito, que ele até parafraseia naquele textinho que a gente viu, naquele trecho, que era, entre uma e outra tem esse espaço em que o Winnicott habitava, e lembrando que o espaço entre um e o outro é o tema principal da obra winnicottiana, e ele não gostava, voltando um pouco agora, de declarar filiação e paternidade barra maternidade teórica a ninguém, então ele tentou junto com alguns analistas, o Charles Highcroft, Marion Milner, e um grande psicanalista que eu gosto muito, que é o Massoud Khan, eles formaram um grupo chamado middle group, que era o grupo que estava no meio dos dois, que era muito eclético, que tinha uma atenção muito forte a processos, que não tinha um certo fechamento teórico, a ideia do simbólico que a cliente tinha, mas também não era tão afiliado ao que se chamava da psicologia do ego, que a Anna Freud podia até ser uma representante, mas mesmo que isso não aparecesse tanto na obra dela, eles eram autores muito ligados à ideia de pensar a criatividade, então isso é um fenômeno muito interessante, porque todas essas ideias que estão circulando aqui com vocês, elas se fecham num certo todo, em que a obra unicotiana parece que ela não tem um processo que vai de etapa em etapa até uma certa linha evolutiva, não, ele parece um todo que se fecha em si, inclusive a própria vida dele. E aí, esse é um dos pontos que eu gosto mais de chamar a atenção, porque agora voltando também, aquela primeira citação do Darwin que eu trouxe para vocês, a questão do ambiente, como funciona a adaptação do ambiente, se o ambiente não se adapta ao sujeito que está nascendo, ele corre risco de extinção, falei para vocês também das grandes disputas, das grandes contendas que estavam acontecendo na sociedade britânica de psicanálise, o que estava rolando era que, tanto que eu falei, uma guerra aberta dentro da sociedade britânica de psicanálise e eles tinham brigas enormes o tempo todo nas reuniões científicas, bate-boca, chamada de atenção, ofensa, às vezes, francamente, mas especialmente um ensimesmamento, vamos dizer assim, um certo estar-se absorto em debates científicos infinitos, que giravam em torno de conceitos, giravam em torno de produção de consenso, de convencimento, de submissão, coisa que o Winnicott não era muito fã, como eu falei para vocês. E aí, numa reunião científica do grupo kleiniano, em que estava rolando uma discussão muito acalorada, em 43, o Winnicott levantou a mão, de um jeito muito inglês, quando estava, o pau estava quebrando, assim, lá dentro da reunião, o Winnicott levantou e falou assim, senhores, eu gostaria de chamar atenção que lá fora estava havendo um bombardeio. E 43 foi o ápice de quando a Luftwaffe, que era a esquadra, não sei se chama esquadra, mas enfim, os aviões nazistas estavam bombardeando Londres. Todo o centro de Londres recebia o que eles chamavam de Blitzkrieg, então era bombardeada, a cidade quase inteira foi destruída, a Catedral de São Pedro foi destruída, o São Paulo, agora esqueci, enfim. Mas de qualquer modo, a casa da Virginia Woolf foi destruída e eles estavam correndo risco de vida, mas estavam lá discutindo teoria kleiniana. E esse é um ponto importante, da pessoa Winnicott e também do teórico Winnicott, do clínico Winnicott, que é a atenção à realidade dos acontecimentos e não apenas a seus símbolos e fantasias infantis. O Winnicott segue uma tradição que começa com o Ferenzi, mas passou por Melanie Klein sem muita atenção, que era, se a gente não pensar o trauma como um evento que acontece de fora para dentro, a gente não entende o trauma, por exemplo. A gente não entende o sofrimento do indivíduo, a gente não pode pensar só em termos de fantasia. Por mais que a fantasia gere sofrimento e gera assim, e gera cenas impossíveis que têm a ver com o desejo do sujeito, a gente tem que pensar em que lugar que ele vive. Especialmente, porque talvez esse seja o exemplo mais radical de tudo, você está discutindo teoria científica, psicanalítica, que tem a ver com uma certa hipertrofia do mental num autor, numa sociedade de psicanálise, enquanto a cidade está sendo destruída. Será que não é melhor a gente olhar lá para fora e pensar, cara, como é que a gente pode se preservar disso? Ou o efeito disso para a nossa vida, para a nossa carreira, para as nossas teorias? E foi o que o Winnicott fez de fato. O Winnicott, junto com o John Bowlby, justamente nessa época, ele foi escalado para trabalhar com crianças evacuadas em Londres. Como é que funcionava isso? Quando aconteciam as blitzkriegs, quando aconteciam os bombardeiros, a operação do governo, a operação do Estado era pegar as crianças, juntar todas e separar das mães e dos pais. Porque a gente sabe como é que funciona a gestão biopolítica de um país. Se um adulto morrer, é uma tragédia. Se uma criança morrer, é uma tragédia maior ainda. Para o pensamento populacional de um Estado que estava em meio a uma guerra. Ou seja, a Inglaterra corria sério risco de perder a densidade populacional. e a gente está pensando aqui em 45, ainda existia uma orientação pública muito forte para pensar que, bom, as pessoas precisam se reproduzir. O Estado precisa gerar mão de obra. Ou seja, o Estado chamou esses psicanalistas, Bob e Winnicott, para fazer trabalhos de adaptação das crianças que foram separadas das mães e tinham efeitos muito claros em termos de sofrimento psíquico justamente por causa da separação. Ou seja, o Winnicott que já tinha uma atenção muito particular aos efeitos para o sofrimento da criança da relação ou da falta de relação com a mãe e com o pai também, mas obviamente estou falando do Winnicott e não estou falando da mãe, que é o modelo da diade dele, ele seria muito apto a pensar isso e foi. O Winnicott tem um estudo muito importante sobre os efeitos da deprivação nas crianças de algo que elas já tinham em termos de provisão parental. como funciona a atitude, o comportamento de uma criança que perdeu um pai, que perdeu uma mãe ou que foi separada por muito tempo em uma época muito precoce da mãe ou do pai se tornando uma criança traumatizada. Ou seja, o ambiente estava lá causando alguma coisa muito séria que era preciso que o psicanalista ficasse atento. Esse é um dos grandes ensinamentos do Winnicott. É claro também que se a gente quiser falar em termos políticos o Winnicott e a psicanálise britânica dessa época foi particularizada de uma maneira bastante utilitária para pensar e para orientar as mães a ficar em casa e não tinha pandemia na época pelo menos não depois de 19 que foi a gripe espanhola. Mas a orientação da psicanálise britânica especialmente essa que era muito atento ao ambiente era pensar as melhores formas de se colocar uma teoria em prática e uma prática comum uma prática inteligível que pensasse a melhor forma de maternagem que pensasse a melhor forma de fazer com que as mães se reconheçam como boas mães ou suficientemente boas como o Winnicott gostava de dizer. Ou seja, talvez tenha sido uma das primeiras vezes que o Estado se apropriou da psicanálise para uma orientação biopolítica o que também é uma maneira muito simples de criticar a obra winnicottiana e a gente vai ver se ela é pertinente ou não e talvez algumas maneiras também de responder a essa crítica. E aqui eu vou deixar um quadrinho para vocês também que são as filiações vamos dizer assim do Winnicott como eu falei para vocês aí no canto superior direito está Sandro Ferenzi que é esse psicanalista que primeiro trouxe a atenção ao ambiente como um aspecto generativo do trauma e a importância de se pensar a criança dentro do adulto e com o adulto e como isso mudava a clínica psicanalística Melanie Klein e a introdução massiva da psicanálise com crianças e do brincar na teoria psicanalítica e na prática psicanalítica também Freud obviamente o grande pai teórico do Winnicott Winnicott no meio e hoje atualmente mesmo que o André Green que é esse psicanalista que está no canto inferior esquerdo ele morreu em 2012 mas é um psicanalista francês fundador da fundação Squiggle Squiggle vou falar rapidinho aqui depois eu falo para vocês um pouco mais era um jogo que o Winnicott tinha com as crianças que ele tratava em que ele fazia um rabisco e a criança fazia um outro rabisco até que eles iam trocando o rabisco como uma maneira de comunicação até que uma figura saia que era uma maneira de revelação muito sutil que não era intrusiva para a criança então era um jogo que o Winnicott criou o André Green que era talvez entre os não lacanianos um dos psicanalistas mais importantes que a França já produziu era muito inspirado pelo Winnicott e o Thomas Ogden que é um psicanalista norte-americano também muito inspirado pelo Winnicott também pela Klein e não só eles a gente está falando de um autor o Winnicott que está sendo descoberto especialmente na psicanálise brasileira mas também fora como eu mostrei para vocês na França e nos Estados Unidos como um potencial ainda pouco explorado para se pensar não só a clínica psicanalítica mas também o que a psicanálise pode dizer sobre sociedade sobre o homem sobre política é de fato um autor muito criativo e também que deu o privilégio da gente de dar materiais muito importantes para a gente pensar a criatividade então desse ponto a gente já está encerrando aqui eu queria dizer para vocês justamente isso alguns temas estão circulando aqui entre a gente como se forma o sujeito como o Winnicott pensou o desenvolvimento a partir da pediatria e encontrou a psicanálise o que era a criatividade para o Winnicott como isso se relacionava com a ideia de não submissão e não adaptação ao ambiente por exemplo a importância do ambiente no desenvolvimento da criança e o que isso diz sobre a saúde do sujeito quais os reflexos que isso tem para a clínica o efeito da guerra e da separação e qual é o lugar da cultura que o Winnicott estava bastante atento com bombardeios ou não na teoria psicanalítica ele foi um autor muito importante para poder pensar a cultura dentro da psicanálise e aí E aí